Este grave acidente, o segundo registrado na PR-280, foi na noite de sábado, bem próximo do registrado pela manhã, onde também tivemos uma vítima fatal. Desta vez, a S10 bateu de frente com o caminhão bitrem Volvo de Chopinzinho, que estava carregado com soja. A S10 bateu forte na frente do caminhão, resultando em danos matenéis de grande monta na caminhonete e no bitrem, que teve o rodado praticamente arrancado. Infelizmente, o motorista da S10 morreu na hora, prensado nas ferragens. Foi identificado como Hamilton José Bortolini, 34 anos, e morador em Pato Branco, onde trabalhava como pintor profissional. O corpo de bombeiros atuou na ocorrência. A gente chegou no local e nos deparamos com essa caminhonete, que havia colidido com o caminhão, sendo um condutor da caminhonete, apenas uma vítima. E do caminhão também, um condutor, a princípio sem lesões e recusou o atendimento. A gente se deparou com o condutor da caminhonete, a princípio verificação dos sinais vitais, e a gente acabou não conseguindo aferir nenhum sinal vital. O local permaneceu isolado, mantendo o trânsito fechado na rodovia por mais de duas horas, até que os peritos do Instituto de Criminalística realizassem o trabalho e o corpo fosse removido para o IML de Pato Branco, onde aguardou a liberação para os familiares. E a gente se deparou com o IML de Pato Branco.